Há 18 dias para a realização das eleições, boa parte dos eleitores piauienses ainda estão indecisos sobre a escolha dos candidatos que irão votar no dia 5 de outubro. Você já escolheu em que votar nessas eleições? Ainda não, ainda estou vendo qual é que eu vou votar. Você já decidiu em quem votar nessas eleições? Não, ainda não. O eleitor dispõe de uma série de plataformas que podem ajudá-lo a conhecer melhor as propostas dos candidatos e a forma como pretendem atuar. São pesquisas, debates, discursos. Este cientista político explica que a proximidade das eleições pode interferir no posicionamento do eleitor. O que poderá mudar o posicionamento do eleitor são as propostas dos candidatos. Este restante de tempo para a campanha, ele é fundamental para os candidatos apresentarem as suas propostas de forma mais concreta e mais sintética. O cientista político ressaltou ainda a influência das pesquisas eleitorais. Uma pesquisa é uma foto momentânea. Então foi feita uma pesquisa hoje, amanhã a realidade eleitoral já pode ter mudado.